E aí pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de MyClub, emoções em pés 2019, e vamos lá! É isso aí galera, depois das cagadas do último vídeo, estamos de volta aqui, vamos começar a vencedora entre vencedores novamente e vamos ver se a gente consegue passar dessa vez. Mas antes de mais nada, eu vou abrir aqui um empresário da English League Stars aqui, vamos ver se a gente tira alguma coisa que presta, né? Já, opa, o que começa? Da outra vez a gente começou tudo errado, dessa vez a gente pode começar tudo certo. O que você acha, Konami? Eu acho que é uma boa ideia, não é não? Ele joga no futebol inglês, é um primeiro bom sinal, vamos ver quem que é, vamos ver quem que é, bola dourada! Aí, mas é do Liverpool, hein? Quem que é? É o Vinaldo 1? Acho que é, hein? Acho que é o Vinaldo 1, jogador holandês lá, né? Não, é o Keita, é o Keita, Keita é bom também, não tem nada a ver com o Keita esse cara aí, mas é bom, eu acho que ele é bom, hein, mano? Acho que ele é um cara que vai vir pra agregar aí o Keita, que jogava no Leipzig e agora é do Liverpool. Tá aí o Keita e veio o grande Clark, o grande Ruggio, eram os caras que eu queria, né? É isso aí, galera, antes de começar a partida aqui, quero dizer pra vocês, se você está gostando aí da série de emoções em pés, por favor, não esquece de deixar o like aqui embaixo. E, mano, fica ligado aí nos comentários, que provavelmente quando eu soltar esse vídeo, eu vou estar entrando em live lá na StreamCraft, tá, galera? E quero a presença de todos vocês lá, que vai ser bem legal, eu vou jogar MyClub aqui provavelmente, tá? É isso aí, galera, encontrei o adversário aí, o Flávio Beltrão, com a cara do Giru aí, ele tem 146 pontos semanais, era de Belém do Pará. Mano, eu vejo meio mal, né? Duas errotas seguidas aí, a última inclusive no vídeo, né? Vamos lá então, cara, vamos lá então, aí o time do cara, vamos ver aí. Não lembro se a última foi no vídeo na real. Ele tem o Lozano Tunado, tem o Aubameyang, o Santos, Max, Min lá, o Zayt, o Naingolã, o Felipe Melo, o Bailey, Stones, Felipe Luiz, Orier e Alisson. Esse aí é o time do cara, quero dizer pra vocês aqui, ó, que eu comprei uma segunda formação aqui, ó. Podem ver, uma segunda formação aí, caso eu sinta necessidade durante a partida, beleza? Vamos lá então, vamos botar o uniforme preto aqui do time da Samp e eles vão de branco. Vamos lá então. É isso aí, galera, estamos aqui no famosíssimo estádio Rose Park. Esse é o nome do estádio. Vamos lá então para a Xamã Clube, time do cara, vamos ver se a Xamã Clube consegue o resultado positivo aí, aqui na fase quarta de final da vencedora, entre vencedores, o melão está rolando, da última vez tomamos no olho da Jabiraca. Vamos ver se agora a gente consegue o resultado positivo e já senti um pouquinho de delay, né? Também o cara mora muito longe de mim, né? Eu sou de São Paulo e o cara lá do norte, lá na Belém do Pará, é uma pernada aí, mano. É longe, hein? Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue o resultado positivo para trazer a ligueia para o torcedor. O torcedor está carente depois do último vídeo. Vem chegando aí o Gabriel Jesus, arrancou, tocou a bola para o Neymar. Uma defesaça do goleiro Alisson. Caramba, não esperava por essa, cara. Sinceramente, eu já estava querendo comemorar o gol. Aí vem no contra-ataque o Lozano, o Gemerson. Mano, acho que o Gemerson, apesar dele ter tomado o rolinho no último vídeo, que decretou a vitória do time do cara, ele está jogando bem, acho que é um bom zagueiro por enquanto. Portanto, óbvio, óbvio que se chegar uma bola preta aí, uns caras aí, vai ser melhor, né? Mas, dentro das possibilidades que temos no elenco atualmente, eu acho que o Gemerson vai cumprir bem esse papel. Espero que ele não me ferre, né? Seria bom, né? Que ele jogasse direitinho. Agora, o nosso principal problema realmente se chama lateral esquerda, né, cara? A gente não consegue tirar um cara que preste para a lateral esquerda. E a gente está com o Guilherme Aranha ainda ali na lateral esquerda. Vamos ver o que acontece. Quem domina aí o time do cara com o Radian na engolã, puxou, tocou a bola para cima para o Lozano, para o Lozano fazer o cruzamento, bola para a linha da área, dá um tapa na bola ali, o Alisson. É Alisson contra Alisson agora, né? O Alisson voltou catando bem, treino. Voltou catando bem, saiu, passou alguns goleiros ali, passou o Radanovic, passou o Olsen, passou o futebol também do Jean-Louis de Buffon. Mano, e o Alisson, que era a primeira opção lá no começo, voltou, né? Vamos ver, a gente vai testando o goleiro, a gente vai testando o goleiro aí. E uma hora a gente decide quem vai ser o nosso goleiro final aí, né? Bola na frente para o Aubameyang, está lá Jemerson. Tranquilo e sereno ali, o futebol do Jemerson, sai jogando para o time do Xamã Clube, para um Radian na engolã. Serve aqui o futebol do Felipe Melo. Felipe Melo virou meio estranho, mas conseguiu servir o Perisic. Aí passou Ney, 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 é do Xamã Clube, é dele, é de Neymar, 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 Neymar Júnior, é isso aí, rapaz, Neymar Júnior, Neymar, 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 Neymar. Guilherme Aranha, manda bola para Gabriel Jesus, Gabriel Jesus para Neymar. Neymar tentou, não conseguiu? É, o Neymar realmente. Quem que vocês acham até agora? Quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que agora, com mais de 20 episódios aí de MyClub no PES 2019, quem que até agora é o craque do Xamã Clube? Quem que vocês acham que jogou mais bola até agora com a camisa do Xamã Clube? Eu voto no Neymar, mas quero ouvir a opinião de vocês também. Muita gente vai falar Castledini, né? Castledini jogou o jogo realmente muito bem, né? Deu muita alegria para o torcedor, o Castledini. Mas, não sei, né? Pericite, manda bola para Neymar. Para Neymar dominar, tentar sobrar para o Odriozola. O que o Odriozola está fazendo aqui, né? É aquela história que a gente fica se perguntando a cada vez que encontra ali o lateral ali, ó. Aí quem chega? É o Bomeni no lugar. Gemerson, 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 Gemerson. Nossa, que passe bom, né, cara? Passe legal. Passe que o brasileiro fica contente. Quem domina aí é o BR Merick e o Bomeniang. Sério, vem para Santos Max. Mentira ali o Guilherme Aranha. Passou lá em cima, ó. Isso. Ivan Pericite. Domina para o time do Xamã Clube. Vai mais uma, vai mais uma, vai mais uma. Demorou um pouco demais para o passe. Felipe Luiz na marcação. Neymar, 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 Neymar. Neymar na trave, ó. Beleza, o Neymar fez o gol. E um golaço. Mas ele já perdeu duas chances claríssimas de gol, né? Não é uma coisa que você pode ficar se dando ao luxo de perder, não. Ainda mais com o adversário que é bom. Felipe Melo tomou. Mandou a bola lá para o Neymar. Vai, Neymar. É, tentou ali passar no meio de todo mundo. Acabou perdendo a bola. Mas o cara entregou a bola para o Guilherme Aranha. Guilherme Aranha para a Rádio Aná em Golan. Serve aqui, Gabriel Jejun. Manda a bola aqui para Neymar. Sobrou para Ivan Pericite. Pericite para Neymar. Neymar arrancou. Invadiu a Neymar. Hoje é dia de Neymar. Hoje é dia de Neymar. Neymar Júnior. É, rapaz. Hoje é dia da ousadia e da alegria do menino Ney. É isso aí, menino Ney. Vai o segundo gol do Charmão Clube. O ousadia e alegria mesmo. Porque o Neymar está on fire nessa partida. É, mas é aquela história que eu falei. Já era para estar com a traseira. Mas beleza. Vem chegando na engolando o cara. O Celeiro viu ali para a Lozano. Lozano para o Aubameyang. Aubameyang dominou. Jemerson na cobertura. Tirou ali o Radu. O Radu. Vai, Messi. Aí o Messi está bem rápido, né? Graças a Deus. Vai, Neymar. Para Messi. Messi para Neymar. Contra o Bailey. Tirou o Bailey. Mandou para Gabriel. Jesus! Para fora. Para fora. Para fora. Para fora, Gabriel Jesus. Foi boa, vai. Foi boa, vai. Pode trazer a lega para o torcedor, sim. Vai lá, Radu. Tirou. É o que eu falei do Radu, né, mano? O problema do Radu para ele jogar na zaga é que ele é baixinho, né? O cara perder para o Lozano dói demais, tá? Domina aí o Orier. A marcação dele é o Guilherme Aranha. Acabou passando o meio lotado do Guilherme Aranha. Aí o Santos Maxxmin parou. O Jamerson cruzamento para o Aubameyang. É... É uma marcação tosca ali, né? Você viu que eu passei lotado com o Guilherme Aranha e com o Jamerson depois, tá? Ué, a culpa foi minha. Essa aqui é a grande realidade. Normalmente a culpa é minha mesmo, né? Mas enfim. O Juiz apita para terminar o primeiro tempo. E vou fazer o seguinte, cara. Apesar do... Eu acho que o Pericete não está jogando mal, tá? Mas eu vou testar... Eu vou tirar o Nainggolan e vou botar o Keitá. Essa aqui é a grande realidade. Tirei o Nainggolan, botei o Keitá. Vamos testar aí o moleque Keitá. Nem sei se é moleque, nem sei quantos anos ele tem. Mas vamos testar ele. Não custa testar o Keitá aí. Beleza. Rolou o melão, começa o Xamã Clube, time do cara. Keitá está em campo. Primeira vez vestindo a camisa do Xamã Clube. Gabriel Jejunco. Dominou. Partiu para a marcação. Tirou o primeiro. Conseguiu tirar. Keitá. Cruzamento para Messi. De novo um gol feito. O time perde. Neymar tomou, mas perdeu. Segura aí, Pericete. Então segura, Odriozola. Você tem que saber o que você tem que fazer, né, Odriozola? Zagueiro subiu. Aí não era para o Odriozola subir também, treme. Mas vai, Odriozola. Você faz a cobertura aí, Odriozola. Você não pode dar um chute no vento assim que você quebra uma nação. Tira, Felipe Melo. Isso. Messi. Mandou para o Keitá. Boa bola do Keitá. Keitá dominou. Serviu o Neymar. Vai passar o Gabriel Jesus. Passou o Gabriel Jesus. Nas costas do Bailey. Serviu a rancora. Gabriel Jesus na trave. Vai pegar o rebote. Que cagada. É do Xamã Clube. É dele. É de Gabriel. Jejum. É, rapaz. Fez o gol aí, o Jejum. Boa. Aí o brasileiro gosta. Bola acabou batendo no Keitá. Sobrou para o Aubameyang. Tira a Gemerson. Gabriel dominou. Mandou bola na fita para o Neymar. Neymar de primeira para Jesus. Jesus para arrancar. Vem chegando. Jesus. Jesus arrancou. Invadiu. Era Jesus. Bateu para o gol. Será que o Alisson tocou na bola? Acho que não, né? Acho que não. Eu poderia ter, pensando bem, eu poderia ter tentado tocar essa bola no meio para tentar fazer o gol lixo ali com o futebol do Neymar. Gemerson ganha de cabeça. Quem domina é o Keitá. Nova contratação do time do Xamã Clube. Aí faz essa coisa maravilhosa aí, né? Isso que eu pedi para ele tocar na frente. Ele fez isso aí. Ele fez o que ele quis. Olha o Lozano. Radu. Radu. Radu, 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 né? É! Vai tomando o cu, Radu. Filha da puta, Radu. Puta, que passe horroroso você deu aí. Vai, Gabriel. Gabriel arrancou. Tirou a marcação. Mandou bola para trás para o Messi. Messi dominou. Tocou para o Neymar. Neymar bateu para o gol. Defensaça do goleiro para pegar o rebote. Pô, chuta contra a perna, caralho. Você não é praticamente um ambidestro? Cadê meu lateral esquerdo, né? Cadê meu lateral esquerdo? Gemerson. Volta tranquilo e sereno. Keitá. Keitá está dando uns passos estranhos. Mas dessa vez ele acertou. Serve aqui o Gabriel Jejum. Gabriel Jejum na frente buscando o Neymar. Neymar. Vai, Neymar. Está na hora de você brilhar, vai. Isso. Perisicite ganha de cabeça. Dominou o Neymar. Neymar. Serve aqui o Messi. Messi. Nossa, era para o Perisicite, cara. Mas beleza. Perisicite. Aí o Neymar saiu da bola. Felipe Melo tomou. Perisicite. Para Gabriel. Gabriel para Neymar. Neymar para Gabriel. Gabriel invadiu. Olha, bateu para o gol. É do Xaman Club. É dele. É de Gabriel Jejum. De novo. O moleque fez mais um. O moleque fez mais um. Chega de tomar gol. Chega de tomar gol. A gente tomou dois gols na besteira. Então a gente vamos parar com essa brincadeira de tomar gol. Ok, tá. Gabriel. Que coisa maravilhosa que aconteceu aqui. Manda a bola para o Guilherme Aranha. Guilherme Aranha serve agora o Messi. Vai virar o jogo do Xaman Club. Neymar. Serve Felipe Melo. Felipe Melo de primeira para Neymar. Neymar arrancou. Invadiu a Neymar. Que chute fraquinho, cara. É só fazer, né, cara. Porra. O Perisicite não é o melhor cara para bater. Eu escantei, mas bateu. O cruzamento para o Messi. Sempre a bola... Quando o Messi está na área, é impressionante que a bola sempre... Quem está na trave? Felipe Melo tenta pegar o rebote. Mais uma bola na trave. Aí é triste, hein. Segura ali. Segura, Radu. Segura, Radu. Domina o time do cara ali com o Santos Maxmin. Tocou a bola aqui para o Zayt. Zayt na... Felipe Melo. Felipe Melo tentando quebrar todo mundo ali. A bola sobrou para o time do cara aqui. Felipe Luiz. O Drio Osola na marcação. Vem chegando ali. Vem chegando na marcação. O Drio Osola. O Osano passou muito rapidinho. Curso na mesa para o Zayt. Vai tentar tocar para o meio. Beleza, tranquilo. Não tomamos o gol. Não tomamos o gol, então está tranquilo. Será que vai? Alisson manda a bola aqui para o Perisicite. Perisicite. Isso. Só acho que era o Perisicite. Aqui o Perisicite é alto. Vai lá, Perisicite. Toca de primeira para Neymar Jr. Neymar Jr. vai tentar... Mandou de letra, trai. Para quê, trai? O cara mandou de letra, trai. Aí começou a travar tudo, trai. Aê, mano. Será que o cara vai derrubar a partida? Seria bem legal, né? Para o futebol do Xamã Club, o cara derrubar a partida. Ficaria bem feliz mesmo. Perisicite. Domina para o time do Xamã Club. Tocou para trás. O Drio Osola. O Drio Osola serve Felipe Melo. O Felipe Melo vai dominar de primeira. Dominar de primeira é foda, né? Messi. Manda a bola para Guilherme Aranha. Toca a bola ali como se fosse um range ball. Nossa senhora. Adivinha quem era essa bola, né? Com certeza era do cara ali que ia ser... Não era no Messi, não. Filha da puta. Aí vem chegando aí o Santos Maxminha. Ganhou para a cena marcação. Vem chegando ali para o Radu. Aí o Guilherme Aranha passou lotado. Bateu o Zayt. Porra, cara. Não sei o que acontece. Pô, e três gol besta, cara. Tá que pariu, cara. Ah, meu Deus do céu. Pão. Gabriel Jejum arrancou. Mandou a bola por cima. Muito ruim. Essa dava para ter ido direto com o Jejum, tá? Olha aí. Tentar, né? Já era. Acabou. Felipe Melo. Messi. Tenta a bola lá. Vai Neymar, vai Neymar. Beleza, não foi. Felipe Melo foi. Quantos minutos? Oitenta e sete. É só segurar, velho. É só segurar. Pelo amor de Deus, cara. Pela... Odriozola. Messi. Queita. Passa, Guilherme. Então não passa, então. Vai aqui para o Gabriel Jejum. Gabriel Jejum para Neymar. Neymar arrancou, partiu para cima da marcação. Tirou bem a marcação. Nossa, o Messi passou, 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 passou. Tirou a marcação. Messi. Que chute horroroso. Mas o Gizapita para terminar o jogo. Vitória do Xamã Clube. Dois gols de Neymar. Dois gols de Gabriel Jejum. Mas eu tomei três gols muito bestas, cara. O terceiro foi o mais ok. Os dois primeiros foram muito zoados, cara. Muito zoados mesmo. Mas o que importa é que o Xamã Clube está na semifinal da vencedora entre vencedores para trazer a ligue para o torcedor. Queita, não sei o que eu achei dele, não, hein. Jogou uns passos muito bestas. Mas é isso aí, ó. Cheguei aos cem pontos semanais. Chego à sétima posição. Tenho que jogar mais na semana, hein. Tenho que jogar mais porque eu estou muito fraquinho. Ainda. Mas beleza. Cem pontos semanais já é algo a se considerar. É isso aí, galera. Chegamos na semifinal, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentei a valia. Me sigam no Twitter, no RoboShamanGames. Um forte abraço para todo mundo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!